É isso aí gente, estamos aqui ó, Projeto Emanuel, aconselhado para as crianças do projeto, recebendo brinquedos, lances hoje aqui na Louvito de Abril né, na Louvito de Abril aqui, na Projeto Emanuel, o pessoal da casa do professor aqui, agradecendo a todos aí, a galera também, foi a participar, e todo mundo aqui no Projeto Emanuel, cozininho aí para as crianças do Projeto Emanuel e eu, abastado, para as crianças, cozininho aí, agradecendo a todos vocês, o pessoal tá aqui ó, o Projeto Emanuel também, todo mundo, recebendo brinquedos, as mães aí do Projeto Emanuel, eu tô ali, tem um homem que tem 4 filhos, tem um homem que tem 4, essa aqui tem 4 também, a outra sentadinha ali tem 4, essa daqui tem 3, gente, como não tem televisão em casa, tem também, fica só fazendo vídeo, sabe, que isso, é o Projeto Emanuel para vocês, aqui em São Paulo de Abril, gente, cozininho aí, aqui ó, olha pra frente aqui ó, muito bem, cozininho aí, olha pra frente aqui ó, muito bem, cozininho aí, a galera tá mais um também, gente, olha a galera aqui, vem da condição aqui hoje, no Projeto Emanuel, você bateu na unha coisa? É a mulher do saco, é a mulher do saco, é a mulher do saco, seu, a mulher do saco e pouquinho? É a mulher do saco, é a mulher do saco